Olá, tudo bem? É, eu queria dizer que eu não comprei aqui um rifle de caça, mas por alguma razão fizeram questão, cara, de enviar uma caixa desse... Cara, olha isso, desse tamanho. Sendo que o mousepad nem é grande, só se me mandaram aqui o maior tamanho, mas eu acredito que não. Bom, fazer o que, né? Vamos abrir essa caixa, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu lhes apresento aqui o mousepad Raze Gigantos V2. Esse mousepad é um pad bem interessante por duas razões. A primeira delas seria o seu preço, que sai bem em conta. Para vocês terem ideia, eu paguei R$90,00 nele. E a outra coisa seria o seu desempenho, que vai servir bem, pelo menos eu acredito que para a grande maioria dos jogos. E para falar a verdade, eu não sei exatamente o que esse mousepad é, se ele é Control ou Speed. Vai ter ali certos jogos que o mousepad Control vai se sair, quem sabe, melhor. E o Speed, por exemplo, eu acho que se sai melhor para jogos mais frenéticos. Só que, cara, a verdade é que independente se é Speed ou Control, no fim do dia você vai conseguir usar ali para qualquer estilo de jogo. Essa é a verdade. Eu não acho que você tem que ter tipo, ah, eu tenho que ter o mousepad Speed para jogar Warzone. Ah, eu tenho que ter o mousepad Control só para jogar determinado jogo. Mousepad é uma questão muito, mas assim, muito de gosto pessoal. E de preferência sua, né? Você vai ter uns pads que você vai ter uma certa facilidade melhor em relação a outros, né? E eu vou tentar aqui passar a minha opinião que eu vou ter sobre esse pad aqui após usá-lo, né? E ver que ele, eu apenas acabei de abrir, literalmente acabei de abrir ele, estou vendo ele aqui mesmo. E bom, vamos lá, né? Começando pelo tamanho, tem vários tamanhos. No caso, esse tamanho aqui é o large, né? O 450 por... É, 45 cm por 40 cm, né? Tem outro dos tamanhos, tem um XL, aquele gigantão assim, tem um menor também. E a outra coisa que varia seria o seu preço, né? Quanto menor for, mais barato. E quanto maior for, mais caro. Eu duvido muito que alguém vai sentir falta de espaço com esse tamanho. Tem um outro tamanho menorzinho, né? Que eu esqueci exatamente qual que é o tamanho. Quem sabe aquele ali, né? Se você usar um DP muito baixo mesmo, se você movimenta, sei lá, né? Demais o mouse. Aí poderia, talvez, faltar um ali, um pouquinho de espaço. Sobre esse daqui, como eu falei, eu aqui, pelo menos, não tenho nada a reclamar no quesito tamanho. A sensação do toque que eu percebi foi que ele é um mousepad levemente áspero, mas assim, bem pouca coisa. Quando você passa a mão, assim, na horizontal, é totalmente suave. E esse levemente áspero, a sensação de ser um pouco áspero, seria mais aqui na vertical. Quando você pega, assim, com os dedos. Já passando a palma da mão, já fica, você sente ali que... Você ainda sente menos ainda aquela sensação de ser áspero. E a princípio parece ser, assim, um mousepad que vai ser confortável de mexer ele pulso em cima dele. É uma outra coisa a se dizer também, né? Seria a espessura, que seria de 13 milímetros. É uma espessura boa, 3, 4 milímetros, assim, pra mim. Eu já falei isso diversas vezes aqui, pra mim, assim, é perfeito. Não tenho nada a reclamar, não, tá? Infelizmente, as suas bordas não são costuradas. Particularmente, eu prefiro quando é costurado, porque não vai ter... É, não vai, tipo, ficar descolando, vai ficar soltando essa parte aqui de cima. Não tô dizendo que isso vai acontecer aqui no Rez dos Gigantos V2, pois... Não tem como eu falar, né, cara? A gente, pra eu poder responder essa pergunta, seria só usando mesmo e ver aí como que ele se comporta com o tempo. Eu já tive um pad que não era exatamente igual a esse, pois esse aqui é maleável, né? Mas era um da Logitech que era reto. Eu esqueci o nome dele, era G400 e... Pode ser alguma coisa. Era um pad, assim, bem expedizão. Ele durou cerca de nove meses comigo. Eu deveria ter ali um certo cuidado a mais com ele também. Eu lembro que eu entornei café nele e depois desse dia, o mousepad nunca mais foi o mesmo. Porque, nossa, ficou descolando aqui. Cara, eu vou pegar ele aqui, eu tenho ele ainda. Esse daqui foi o que restou dele, né? Tipo, nossa. Olha aí. Ai, meu Deus. Bom, esse mousepad, ele era bom, tá? Não, eu não achava ele ruim, não. Você pode ver, tá vendo a ideia? Tipo, reto, né? Não é flexível. Depois que eu entornei café, cara, tá vendo que a borda também não é costurada? Começou a descolar, vi. Tipo, ficou inusável isso aqui. Que nem aqui que parece que dá pra usar, dá pra usar, porque afetou ele todo. Mas, enfim, eu não quero falar sobre ele. Na verdade, acho que eu vou até jogar ele fora. Sei lá por que que eu tô guardando ele. A minha dica, então, é, né? Tenha muito cuidado com ele. Na verdade, não só com ele, né? Com tudo que você tem aí. Tenta ter um cuidado a mais para não ficar descolando aqui. Ou acontecer qualquer outra coisa não muito agradável de se ver visualmente. Que interfira ali no seu deslize de alguma forma. A basezinha dele é emborrachada. E bem, nesse pequeno test drive que eu fiz aqui usando os fites PTFE do XD3, que são fites que eu gosto, né? Assim, o que eu vou falar aqui é o que eu notei aqui de primeiro momento, assim. E bom, o que eu pude notar é que o deslize é um deslize muito bom, bem agradável. Aparentemente, quando você desliza ele assim na horizontal, ele é mais rápido. Ele tem um deslize mais rápido. Já na vertical, né? Para cima e para baixo, pareceu para mim aqui que é um pouco mais lento. Pode ser aí uma característica que deve agradar a alguma pessoa, não sei, né? É um tanto quanto interessante, né? Eu vou testar ele depois aí. Na verdade, eu vou usar ele durante o dia aqui, jogando alguns jogos. E vou trazer um feedback melhor. Pretendo fazer um review sobre ele futuramente. Com mais detalhes. Ter ali uma base melhor para falar sobre ele. Realmente parece ser um mousepad muito bom. Gostei do que eu vi aqui, não achei ruim. Pelo preço que eu paguei, valeu muito a pena. Outra coisa que eu queria falar é se ele é revestido ou não. Eu não sei dizer assim 100% de certeza. Aliás, se alguém souber aí, comenta nos comentários. Mas, geralmente, quando o mousepad não tem nenhuma estampa, eles não são revestidos. E esse daqui está aparentando não ser. Se não for revestido, cara, muito bom, tá? Fiquei jogando o Valorant durante algumas horas, apenas. Gostei muito do mousepad. Inclusive, achei melhor do que o Infernal Dragon da Red Dragon. Foi aquele que eu trouxe anteriormente. Que é um outro pad que você encontra aqui no Brasil também. Digamos que eu me adaptei melhor aqui ao Gigantes V2. Eu tinha falado que eu senti ali uma certa diferença no deslize, no X e no Y do pad. Mas, jogando com ele aqui, não cheguei a sentir tanto essa diferença. Nem reparei tanto, né? Eu apenas testei aqui jogando o Valorant. E aqui, cara, consegui jogar assim, sem nenhuma dificuldade. Esse mousepad, ele é speed ou control. Se eu fosse ter classificado aqui, eu colocaria ele como um control, mas não tão lento, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aí embaixo também. Qualquer dúvida, pode estar perguntando. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo.